Qual é o CPS? É um lugar perto aqui, vai dar perto? 18 euros Subiu? Tá, vamos embora 7 minutos de distância É isso Eu vou chegar em 18 euros Deixa eu ver o lugar, Loke Ligeiro, ligeiro, ligeiro E aí E aí Tem que descobrir Chamou? Achei Qual a senha? Splendid 75015 Que é o Splendid 75015 4% de bateria eu tenho Nossa, o WhatsApp é foda É mais abligê Então Não te amo Não te use Mas é o Network Red O que é o Red? Splendid Como é o nome do hotel? Splendid Hotel Mas é de graça, Malte É? Não, pô Cada ingresso é um ingresso Não mandou o mesmo Não Mandou sim Não, pô 18, 19, 20 Aqui, ó 18 Desculpa, Madraszak Tamo junto, cara Mas não abre o Safari Não Você colocou as coisas Paradas e tudo? Não, ele não pediu senha Não No Safari Ó, se liga Tá vendo? Tá abertinho Ó Não mexe Deixa ele pensar um pouquinho É, ó Receba Isso é um problema É? É, porque às vezes buga esse negócio da Captive, da Apple Quanto tempo de Google? E desce, porque é pra parar aqui, vai ser foda Os ingressos Carteira, passaporte Só, né? Só Número cheio aqui, né? Nome, mão, três horas Sparkbot E-mail Vamos cair, mão, três horas Eita porra, olha isso Big Jail Major The Directless Impact CSGO Ó Vai ter um Um anúncio É Gabriel.camonroba Vai ter um Anúncio Maiúsculo? Não Não Esse é o de baixo Splendid 7515 750 Deixa eu ver Que caralho Os ingressos Olha Tem que concordar aqui, né, Matos? Os dois direitos? Concordou os dois Ou só o de baixo? Concorda, 15 anos e Não quer focar, né? Ah, lá Tá? Olha o nosso ingresso Olha o nosso ingresso Neymar Junior Simplesmente How to use your e-ticket Imprimer Se documentar Ixi Imprimer Neymar Junior Escane Neymar Junior Vamos descer? Vamos descer? La presenta 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 Your ID Ah Anormar Junior Tá tirando Não, o cara vai falar Oh, porra de Neymar, caralho Tá tirando, porra Bota o nome direito Take the Bush to turnstile Vê o portão, Matos Que não é preciso saber o portão Presenta o ticket To the Agent XS O Uber tá chegando, tá? 4 minutos Ah Não, vamos descendo Vamos descendo Quem tá jogando na PGA aí? Spirit e Phase Coitado A gente vai ganhar hoje Ó, toma um pau Mano, afinal vai ser nave e phase E quem vai ganhar vai ser a Nabi Você vai de... Alguém vai com... Ô Dan, qualquer coisa Eu posso botar meu XSQ dele no teu XSQ XS? O passaporte? Não, o carregadorzinho Vou levar um carregador pra nós Putz, eu tô lavando também 50 mil miliampere? Sei lá, quanto que é Oi, eu vou tentar Aqui, que não vai passar frio não Vê aí a temperatura em Paris Como é que vai ser? Ó, Dan, algumas coisas Pô, né, vai no lugar fechado, mano Te acho que já dei 100, hein? A gente passa a frio não Mas, Paca, eu prefiro passar um frio Do que ficar com o casaco enchendo o saco Temperatura, rapaz Caralho, essa parada é de 1773 Mano, deixa isso aí na recepção Comia dos caras não deixar entrar Porque é um bagulho que pode matar os outros Pode ficar aqui, ô caralho Espera aí Tá 24 graus agora, mínimo mais 14 Cadê o meu? Cadê o meu? Aí, depois eu não sigo, meu Vai simbora, chefe Cadê o meu? Ligar o ar? Nada Quê? Não, tô bom Só pegar o João querido Tudo suave Tranquê, tem que trancar Tranquê Também era só deixar aberto, né Na perda das hipóteses Nossa, isso aqui tem de 16, não? Não, não, acho que tu quer conversar com ele Hey, can you keep the key for us? I'll be back at Come back, ring the bell Alright Taste ring Because we put the door for the security Please, when you come back Come back to the school, hotel And so they just start Alright Come slowly Thank you Bye bye Puta, foi o que o cara falou Pra frente? Nossa, Dan Não Dá tempo? Zero, faz um detenimento Nossa, que pesado isso aqui Será que não dá pra brasileiro? Vai pra frente ali Um monte é brasileiro agora, velho Mano, o mato é louco Falta 100 merda Acho que esse carro aí joga É isso aí? É Aqui na frente melhor, né? É, ele vai parando na perda Ele não fala inglês Fudeu É Eu cheguei falando inglês Eu cheguei falando inglês Não se foda, né? Oi Oi Espera Errado você carona? Carona não é nada, velho Estamos pagando Fazendo ato Cara Mesmo lá ali Como, né? Não, as caras daí Calor Calorzinho, dá um pouco mesmo Vamos ver Foi Boa Nossa, não era mal Tipo, aquilo ali era Ah, tá atrapando Você tá com um, você não? Abra lá pra mim pro Falco, telegir Tá, viu? Pera aí Capai que vai resolver Deve ter resolvido Ah, tá resolvido Ah, dá sal Ih O nome dele é Luiz Mora Nada brasileiro Não resolveu Viajando, ia dar de skate, mano É muito mais Parece que estamos vendo um vídeo no YouTube pulando a cada 10 segundos É f*** Não está, você sabe que vai cair, né? Nada, vai ter que ser um que der assim Que parecer que vai É f*** 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 E aí Oi computador É mesmo Paris pra num Pra num lugarzinho Que louco que eu sou Parado Pra ver como é que eu sou O de massa e o O do palitinho eu prefiro Tem a forma Aqui você diz? Nossa senhora E tipo Show isso aqui Mas já temos que não vi uma Porsche Turbo lá velho, Panameiro Turbo É que vamos tempo Jurava mano O recepcionista do hotel Como é que pronunciava meu sobrenome E como é que pronuncia Ah não vou falar que é em francês Aí o cara Pensa aí Não É É O motorista Já põe 680 Coitado do cara aí, faliu Eu quero quebrar A gente quer quebrar O cara aí quebra O sensacional do hotel O cara aí quebra O cara aí quebra O cara aí quebra Obrigado, chegamos Obrigado, chegamos Obrigado, chegamos Obrigado, chegamos